Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o juiz de direito Moacir Pereira Batista da Sétima Vara do Juizado Especial Cível condenou por difamação o delegado da Polícia Civil, João Vitor Tayalima, que era o ouvidor do sistema de segurança do Amazonas. Ele foi condenado a pagar 15 mil reais a um dos filhos do ex-deputado estadual Wallace Souza. O delegado em suas redes sociais usou a expressão criminoso. Veja a sentença na íntegra clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro do Portal Norte de Notícias.